Carro na rua, ô, mas também é burro, hein? Cara, quem falou do jato foi o sapeca, porra. O seu burro, o seu burro. O jato, cara, vai pegar o jato aqui, mano. Ué, cara, pegar o jato era foda e postar no Sankuro vai pegar os bagulho, cara. Pegar jato aonde? Pegar jato aonde? É mais fácil nós iremos direto no Sankuro. Mas é fácil entrar lá. Cara, eu entro, eu entro, mano. Mas não dá pra ter controle do carro no ar, dá? E se não tiver o carro do bode lá? E se não tiver o carro do bode lá? Não sai, a gente não sai. Mas é, sapeca, vai ter. Não, tem como sair. Aí toca a puzacura, porra. Não, não, não. Mas eu vi voando. A gente vai pegar jato, a gente vai pegar jato. Posso falar a senha? Mano, quando tu rampar alguma coisa, tu dá um 360, porra. Gato branco na boca do dedé? Que aí ele não capota. É mesmo? Eu tô no meio do diálogo aqui, ô, todinho. Vamos então pegar um jato lá, velho. Vamos pegar um jato e fazer um ar thunder nos ares, porra. Um ar thunder? É. Se a polícia vier no jato, nós dá fuga, porra. Dá tiro na polícia, caralho. Quem vai trombar um jato, porra? Quem consegue acompanhar um jato? Eu consigo. Mas quem sabe pilotar um jato, velho. Eu sei. O sapeca, ou o viral aí também. Mano, olha os cara. Ai, 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 ai. Nossa. Que perigo. Não é uma melhora ali. Você acabou de cair no clickbait. Não é uma melhora ali. Não é uma melhora ali. Ela não tava de novo, hein. Quase, velho. Não tá mesmo. Mano, e se pega ela, eu conheço e não para não, velho. Cara, uma coisa, não bate nos caras lá, você vai meter bala, velho. Aí morreu todo mundo. Mano, será que só da nós entrar lá, nós já não tomamos bala? Não, não. Nós vai entrar infiltrado, cara. Nós vai entrar infiltrado, bora. Mano, olha o aviãozinho ali em cima. Olha o aviãozinho. É o Dodô. É o Dodô. O Dodô que é um cara aí. É um cara ainda pilotando, velho. Será? É americano não. Você acabou de cair no clickbait. Olha o jato aqui já. Cara, será que tem como pegar um jato, mano? Já vende arma aqui, mano. Vocês também? Já. Acho que não tem como não pegar um jato. Acho que não tem como não também. Acho que não vai ser equipado de bala, mano. É na mão então. Aquele jato lá que atira os caras. O Hydra? É, é esse mesmo. Mano, vou pegar um tanque. Mano, o tanque a polícia combate com tanque. Fiquei sabendo. É tanque com tanque. Mas é, vai ser... Não tem o que fazer, né? Vai ter que ser isso. Vai ter que ser o tanque. Só tem ele. Mano, se eu chegar com o tanque lá no desmanche, eu quero ver os caras dizer não. Explode os carros da fila, eu quero ver. Mano, e se nós tivermos um tanque dominar o desmanche? Pode ser também. Quero ver os caras falar. Pô, dominar o desmanche com tanque é bom, né, mano? Chega lá de cinco tanques. Vai, vai, vai. Sai todo mundo da fila. Sai todo mundo da fila. Aí nós bota a ordem lá. Vou falar, sai sim. Eu vou chegar e dando um tiro de bazuca. Isso aí não vai ter nem conversa. Onde tem jato, mano? Onde tem jato, mano? Olha o helicóptero aí na isqueira. Ó, ó. Mas tá boa, né? Como é que ele pousa? Será que ele pousa? Opa, tá fazendo a volta. Esse gráfico feio, Celo. Vai pousar, vai pousar. Nossa, você vai me equivocar. Tá alinhando, ele tá alinhando. Pô, eu tô com o dinheiro na mão, mano. Ele vai me equivocar. Nossa. Não vai, não vai. Nós é do bem. Mas eu acho que ele não pousa não, mano. Ele fica voando só. Ele tá pousando, tá baixando. Não tá, viado. Conheça os parâmetros de voo. Ele vai pousar na pista longa. Nossa, ele pousar vai ser muito fino, viado. Ele vai pousar muito, sapequinha. Tomara, mano. Será? Mas peraí, quem tem a manha do... Dois que há de bot? Quem que é bot? Cara, é difícil, mano. Como é o lockpick? Como é o lockpick? É mais rápido. É aquele vertinhozinho e tem que ir bater no... Não fica seguindo ele, que eu acho que ele tá tentando provar um lugar pra pousar, tá Cuidado com esse tanque, velho. Cara, e o cano dele tá pra baixo já, né? E um ali, ele explode nós e ele. Ó o Cargobbota. Não fica na frente dele, fica só atrás. O Cargobbota tá pousando. Ó saindo pedra, ó saindo pedra do pneu. Tá muito pesado ao chão. Eu vejo alguém mostrar o dedo no meio pra ele. Tem bot? Quem é bot? Viro! 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 Ah, perdeu o Cargobb, cara. E agora? Ué. Nossa, acabou de cair no clickbait. Perseguiu o tanque, o Cargobb vai dar responde de novo agora. Tem o Cargobb aqui? É, aparentemente não, né? Tem ele. Nossa! A gente vai decolar com o Kuruma? Vai. Segura, coloca os things, galera. Ó, ali que tem loot, ó. Ali dentro daquelas barraquinhas ali, ó. Tem loot, pega os fuzils lá. Pode parar aí, ó, que tem loot. Vamos loot, vamos loot, vamos loot. Mano, parece pegar o Cargobb para você ter que pegar um telecóptero, bater nele e forçar o pouso dele. Ah, mano. Aí é, aí é o quê? Missão impossível. Você quer o quê, Sapeca? Tu quer? Eu queria o Cargobb para desmustrar o carro. Ia ser o Fini. Fala sério. Pegava o guincho dele. Ia precisar gastar lockpick, né? Lockpick para quê? Para os carros, né? Então, a gente ia economizar com o lockpick nos carros. Ah, já, velho. O carro, tá ligado? Só que eu acho... Eu não sei se tem como pegar ele pousado. Não sei se ele pousa aqui, mano. Se a gente colocar uma roupa de... Ó, eu acho que pousa. É só ir, tipo, seguir ele que uma hora ele vai pousar, tá ligado? Se a gente colocar uma roupa de soldado e ele pensar que nós é, tipo, da tropa dele. É. Vai pensar assim. Da tropa do exército. Só tem esse lixo aqui, desse... desse bagulho. Bira. Dá um peixe nele, Virano. Vê o que acontece. Morreu, morreu, viado. Ai! Meu Deus, eu vou explodir. Nossa, nossa. Olha o que acontece aí, ó. Ele bateu ali. Mano, ele fez a volta! Ele fez a volta! Tá mirando. Será? Não fez, não fez, não fez. Não, não, não. Caralho, viado. Cara, por que cadê o Cargobob que tava ali? O desapeca, o problema dele é que ele gosta muito de um L, mano. Não, mas é porque, mano, a ideia não é boa. Fala sério, viado. É, mano, boa. Eu também gosto do Hélio, mas tipo... Mas se nós pegarmos e fazer isso com o Cargobob, vai ser uma boa, véi. Vai pro reto. Mano, abaixa esse dedo, Virão. Ele não fica bravo, não, pô. Vai na frente dele e mostra o dedo, então. Mano, Virão, mano. Mérito dele, mérito dele, mérito dele. Nossa, subiu! Danado, danado. Eu vou tirar o cara aí, Virão, no suco. Desceu, desceu! Desceu? Desceu, desceu. Mano, e aí? Tem que roubar o tanque. Não, mas tem um na Gunner ainda, ó, que ela tá se mexendo. Mano, já sei, eu vou roubar o tanque. Vou vender droga pra ele, eu vou vender droga pra ele. Não, eles dão tiro. Será? Eles dão tiro, né? Não, dão. Se roubar o tanque? Qual o embasamento? Mano, ó... Vai ser igual, pô, nós vai subir no tanque, só vai ficar no piloto, mas a Gunner não vai conseguir mexer. Mano, eu acho que não tem gente na Gunner. Eu posso tentar vender droga pra ele? Vai, tenta alguém subir no tanque, então. Tenta. Ó, tenta distrair ele vendendo droga pra ele. Todinho, pera, pera. Todinho distrair ele vendendo droga e alguém entrar no tanque, vai. Eu grudei no soco, quer não? Não, não, não. Calma, calma. Eu entro no tanque. Espera essa peca. Tá, mas escuta, escuta. Se ele me bater, vocês vão ter que matar ele. Relaxa, gente. Vira e atropela. Vira e atropela. Vou até virar o carro de frente aqui já. É essa, mano. Oi, ó, ó, ó. Vai, sapeca. Ai. Meu Deus, deu merda. Assustei ele. Tem que passar a lock, sapeca. Tem que passar, passa. Será que ele vai vir na morro? Mano, ele não pode sacar a arma. Fica reto. Calma, não buzina, mano. Não estressa ele, velho. Não, 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 Birão. Mano, sai do... Sai da frente da Gunner. Por que que tá mexendo a... Sai da frente da Gunner. A Gunner tá mexendo. Tá mexendo. Tá não, tá não. Tá suave. Cara, imagina... Ô, sapeca, é difícil? Todinho, vendeu? Todinho, vendeu? Vendeu, Todinho? Vendi, vendi. Boa, boa. Boa, pai. Deixa o viciado aí. Os caras gostam, os caras gostam, mano. É, tio, os caras custam. Tem que se manter acordado pro trample. E a sapeca, tá difícil, mano? Ele tá, mano. E aí, caralho? Difícil demais pro sapeca fazer o bagulho ali, mano. É burro pra ele. Boa, boa. Mano, sai de perto, que a Gunner tá mexendo. Não tá, mano. Onde você tá vendo a Gunner mesmo? Ela mexeu, ela mexeu. Meu Deus, tá mexendo, tá mexendo. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sai, sai, sai. Que que é isso, mano? Tá atrás de nós. Meu Deus, direto. Meu Deus. Sim, mano, se vai pra ele, não vai, Viro. Vira aí. Vira aí. Vira aí. Vira aí. Calma, calma. Vira aí. Calma, calma. Mano, o sapeca tem uma arma na mão dele. O sapeca tem uma arma na mão dele. Nossa, velho. O que é isso, velho? O que é que foi brincar com sapeca, mano? Mano, o sapeca tá lá dentro, velho. Eu acho que o sapeca só tá dirigindo, ele não tá atirando. É, mano. Ele que tá atirando. Ele que tá atirando? Não, não. Não é ele que tá atirando, mano. Não é ele? Não, acho que não. Mano. Nossa, o cara é armado. Tá armado, Viro. Cuidado. Mano, mas se o sapeca tivesse dirigindo, por que ele ia tá atrás da gente, mano? Sei lá, mano. Ah, mas aquele que fez uma gracinha. Deixa eu ligar pra ele. Mano, mano, vai lá. Vai na outra entrada pra ver, mano. Tem que estar por lá. Vamos tomar conta, vamos tomar conta agora daquele desmanchão. Mano. Oi, oi. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cara, a polícia vai vir, cara. O que que eu faço? Exploda a polícia? Explode? Sei lá. Cadê você? Que horas? Você foi indo? Tô aqui atrás do Zancudo. Passando por trás. Você que tava atirando na gente? Não, não. Ele tava atirando? Tava, mano. O Dante tava atirando em vocês? Tava, mano. Era eu, cara. Era eu. Esperem vocês. Tô no túnel do Zancudo aqui? Não, eu tô indo pra onde a gente entrou, velho. Tô na volta aqui. Tá, tá. Tô indo aí. Mano, olha a merda. Acho que a polícia vai chegar, velho. Dá problema. Vamos embora. Fiquei desesperado. Será que a gente sustenta esse... Olha o Cargobob, parece que vai pousar. Era ele que tava atirando, mano. Ah, mano. É ele, certeza. Parece que o Cargobob tá pra pousar. Vê se o Cargobob tá pra pousar. Vê se o Cargobob tá pra pousar.